Olá pessoal do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Essa aqui é mais um vídeo de unboxing, nós vamos começar abrindo aqui uma caixa pesada, né? Os vídeos de unboxing que a gente faz aqui no canal, como vocês sabem, são os itens que chegam para a nossa coleção, de amigos que nos enviam aí, né? De negociações que a gente faz com outros colecionadores, e o pessoal que é bem bacana com a gente. E é o caso desse amigo aqui, que é o Teófilo, tem um canal no Instagram, que é o Teófilo Colecionador, fanático, torcedor do Vila Nova lá em Goiás, e que nos mandou aqui alguma coisa que eu não sei o que é. Como é de Goiás, a gente tem a suspeita, né? De que tem alguma coisa a ver com uma certa marca lá, de camisa, né? Uma confecção em Goiás, que faz coisas para os juventos, e que às vezes não distribui legal aqui, mas lá tem, né? Então, é aí que é o caminho das pedras, né? Dos colecionadores. E o Teófilo caprichou aqui na embalagem, parece que é um... Caprichou na embalagem, parece que é uma coisa bem frágil, né? Vamos ver. Mas com certeza são camisas, e vamos ver o que tem aqui. Eu não sei pela cor daqui, eu acho que essas coisas eram do Silvio, hein? Eu acho que eu peguei coisa dele aqui, hein? Mas aí o Silvio depois ele fica redimido, ele pode abrir coisas minhas em compensação, né? Então, no caso tem aqui Superbola 2020, né? Camisa do ano passado do Juventus, camisa de 2010... não, que 2010... Camisa de 2020, 2019, né? Camisa do ano passado, 2019. GG, número 10, a gente já fez um vídeo aqui para o canal, mostrando essa camisa do ano passado, mostrando as camisas que o Juventus utilizou. Essa aqui é uma camisa de treino, né? Que é uma comissão técnica que eu utilizo em treino. Também bem legal aí, da coleção da Superbola que acabou aí de ser utilizada na última temporada, né? Mais uma camisa aqui branca, de jogo também. Sem patrocínio, né? Sem número também. Interessante porque tem camisas da Superbola que vem com número, tem camisa que vem sem número, né? Outra aqui. Outra Superbola também, sem número. Isso aqui é uma encomenda que eu criei que seja do Silvio mesmo, porque eu acho que eu tinha visto com ele uma outra coisa aí, mas no outro unboxing a gente vê o que era. Bom, então curtam aí, compartilhem o vídeo se vocês gostaram. Se vocês não gostaram também, não tem problema, porque a gente vai ter vídeos aí para todos os gostos, e camisas e coisas chegando para todos os gostos também. Até mais!